Música Bem gente, eu me encontro aqui no Minashop com gente que faz e acontece. E falar de Coco Bambu é falar de Brasil, muito mais do que Minashop, muito mais do que Belo Horizonte, embora Belo Horizonte hoje recebe com todo carinho e braços abertos provavelmente a maior casa e a casa que tem um plus que você vai conhecer a partir de agora. Eugênio e Denzo, prazer, parabéns pra vocês que estão nessa história aí desde o início. Eu queria que você contextualizasse aqui, pensando como você, o que que significa esse grupo nível Brasil hoje, com 59 casas, me corrija se eu tô errado É bom, é o seguinte, o grupo inicia assim em 89 com uma pequena pastelaria que tinha 40, 50 lugares A partir de Fortaleza 2001 a gente abre a primeira unidade com o nome Coco Bambu Então, 20 anos depois nós estamos inaugurando a 60, hoje é a 60 número 60 redondo aqui e a quarta aqui de BH Agora, essa aqui tem um chãozinho a mais ou não porque a casa ela muda o conceito de gastronomia não só do Minashop, mas de Belo Horizonte A gente tá muito feliz aqui em Minas e em BH particularmente a quarta loja certo? Então a expectativa é muito grande estamos colocando aqui 500 lugares aqui no Coco Bambu Minas Shopping então a nossa expectativa é um sucesso enorme como a gente tá tendo em BH a gente já tá como primeiro no TripAdvisor aqui né, então considerado um dos melhores restaurantes de BH então pra gente é uma satisfação e um orgulho muito grande de estar fazendo sucesso aqui Agora, um projeto maravilhoso vocês têm um arquiteto uma decoradora que contextualiza iguala os projetos como é que é isso? Ah, sem dúvida hoje nós temos nós temos um grupo dentro do nosso grupo somos formados por engenheiros Eu sou engenheiro o IDES é engenheiro a Frânio que é o outro sócio fundador é engenheiro também e nós temos como arquitetos o nosso Carlos Otávio certo? que foi quem projetou isso aqui e vem projetando as nossas casas e tem sócios que são arquitetos também então isso aqui é feito a várias mãos Agora vocês tem um direcionamento regional pra cada casa vocês têm um diretor ou um supervisor um sócio diretor como é que é essa participação? A administração ela é bem democrática então cada loja hoje você tem uma loja administrada por três sócios que tomam abrem e fecham se revezam no dia a dia na administração da loja e os funcionários têm esse contato direto com o sócio pra esclarecer qualquer problema pra resolver qualquer coisa e poder dar um atendimento excelente pro cliente então o cliente também ter esse contato com o sócio em qualquer momento em qualquer hora da loja pra fechar o segredo do sucesso tem? Trabalho sobretudo em termos de crise pós pandemia quando todo mundo encolhe vocês expandem como é que é? É acelerar na curva? Vamos resumir em um uma palavra só trabalho e amor pelo que faz prazer parabéns pra vocês grande abraço obrigado abração tudo de bom obrigado Ronald fazenda acontecendo Ronald mais do que camarão fiquei sabendo que chegou um caminhão ali agora que não conseguiu nem entrar dentro do shopping mas enfim vocês são um conceito muito mais do que um conceito baseado em frutos do mar por que Belo Horizonte? é a hora e a vez de Belo Horizonte? por que esse mercado significa tanto pra vocês? Belo Horizonte sempre foi a quarta casa e no mínimo a gente vai ter uns 10 restaurantes de Coco Bambu como do Vasco que é a operação nova que a gente vai trazer pra cá também e Belo Horizonte e o Estado de Minas Gerais era um desejo antigo o que é um Estado forte economia forte os clientes são muito bons mas desde a primeira semana a gente viu que ia ser um grande sucesso e fez com que a gente se animasse mais ainda de abrir novas operações aqui porque justamente como você falou o Coco Bambu ele tem esse pilar não só do camarão ele tem um pilar do bom atendimento de uma estrutura sofisticada da comida de qualidade e do preço justo 200 funcionários em média aqui? aqui a gente tem 180 funcionários inicialmente vai até 210 funcionários investimento na loja de quanto? é segredo? essa loja foi aproximadamente 10 milhões e 500 mil reais obrigado parabéns pra vocês obrigado acelerando a curva aí tudo de bom abração obrigado Fábio Coco Bambu o que agrega ao Minashop em toda essa região norte? agrega a maior reformulação do conceito de retrofit do Minashop nós iniciamos esse projeto em 2014 com a reformulação e entrada de várias outras marcas e muda o conceito de gastronomia na cidade na região nordeste de Belo Horizonte mais uma opção no restaurante é o maior restaurante da cidade hoje nós somos 2.580 metros de um excelente barca para a cidade bem hoje é a inauguração e parece que o resultado perante a encomenda está bem melhor bem melhor o espetáculo show o espetáculo decoração decoração ambiente muito agradável nós temos aí reserva já basicamente para quase todo mês de fevereiro já todas completas mais de 60% de ocupação da casa bacana também chegar aqui hoje uma revitalização do próprio trânsito facilidade de entrar e com essa vitrine aqui que é a nova cara aqui do Minas Shopping que eu inaugurei eu não tinha nascido ainda não há quantos anos atrás o Minas completou esse ano 30 anos então nada melhor do ano passado na verdade 30 anos foi inaugurado em 25 de setembro de 1991 o retrofit também do estacionamento faz parte dessa mudança do contexto todo nós temos hoje um acesso muito mais facilitado do que um tempo atrás e nós temos em torno aqui são 12 ou 13 hotéis da região um dos eles do Ouro Minas aqui bem de frente salve a Érica exatamente com a Érica e toda a família prazer é meu Paulo seja sempre bem vindo obrigado Rafael Rafael uma dupla hoje que não tem nada a ver de sertanejo a não ser a origem que é a nossa fortaleza trazendo o jeito que faz e acontece sobretudo o camarão e o frutos do mar bem Rafael eu tô aqui atrás vendo uma adega maravilhosa o que é isso aqui isso aqui é uma divertilândia para sobretudo o estômago não é isso errado? isso aqui é o maior investimento mamar magro aqui o pessoal que faz diet não tem não tem não mas tem também Paulo tem também mas aqui é o maior investimento gastronômico da cidade aqui é 2 mil metros quadrados de salão 3 salões de eventos bar americano gastronomia de primeira atendimento nosso de primeira também para atender uma região carente na cidade e que a gente acredita que vai fazer muitos sucessos então a gente tá acreditando na região acredito no Minas Shopping que tá investindo que tá investindo nessa gastronomia na gastronomia de primeira e a gente acredita que só tem a crescer realmente é só a crescer eu não chego o microfone dele ele fala tudo agora eu tô vendo bons vinhos inclusive tô vendo independente do shopping ali do bar americano ele volta ali tem que ter o shopping mas eu tô vendo ótimos ótimas safras rotas inclusive com com o carimbo de vocês vinhos nobres aí boas safras nós temos safras de vinhos reservas vinhos vinhos brancos espumantes também do grupo são quase 200 rótulos aí na década de mais de 2 mil garrafas que é pra agradar todos os gostos mesmo do bom do bom entendedor e assim e o ambiente total trabalhar com os melhores shops da cidade também e uma coisa que chama atenção aqui é o espaço de eventos que vocês já tinham lá no Anchieta mas inclusive com aquelas cortinas acústicas que isso possibilita você manter a casa com eventos paralelos isso aí numa área bem significante sem interferir dentro do contexto exatamente a gente tem os 3 salões de eventos que podem ser usados separadamente ou juntos a gente pode juntar com a capacidade de até eventos para até 200 pessoas então é outro nicho que o Coco Bambu também acredita muito que é trazer os eventos após a pandemia os eventos ficaram um pouco menores trazer os eventos para dentro do restaurante com todo o conforto toda a qualidade com toda a expertise que nós já temos não só de restaurante como de eventos também e como você disse não atrapalhe em nenhum momento a funcionalidade do restaurante bem para finalizar não sei se vocês vão cantar Rafael Rafael mas podemos falar chega junto é isso aí isso chegamos chega junto Coco Bambu chegou é chega junto chega junto chega junto é Tchau, tchau. Tchau, tchau.